Música Man, então eu quero ver vocês assim, eu vou lá Música Mas, atrás do que se foi Sonhos que dança meu Como todo dia nasce Música Mas, atrás do que se foi Sonhos que dança meu lugar Música Faça o vídeo das piradinhas Pir sophisticated Piripiripiripiripiradinha, ela tá doidora, ela tá louquinha Piripipiripiripiripiradinha, ela tá maluca, fora da casinha Vai, tira o pé do chão, uh, 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 uh Ela não anda, vamos lá Ela não anda, ela desfila, quando chega na festa, arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar, mas ela tá de boa, só querendo dançar Mas depois de um tempo, bebe e fica piradinha Ela desce o palco, a gatinha pega a linha, o quê? Eita, pega, vamos lá, hein, balaça escadinha Pedi um beijo nela E chamei pra passear A gente fomos no chave Pra onde a gente lanchar Comi uns bichos Gata de gergiri Até que tava gostoso Ele prefere aí pender essa grossura Todo mundo Quarta gente Quarta alegria Pra mim pra felicidade É um beijar Nas casas da minha Essa eu vou Afelecer pra minha amada Lenda, velho Você Todo mundo E o que? E o que? Agora acabou a palhaçada Por aí, gente Mas comigo Ela não quer se casar Assiste, ô, ô, ô A brasilha amarela Tomando a caúcha Assiste, ô, ô, ô É feijão que eu já falo Não sairia É feijão que eu já falo Tira